Mais um vídeo do canal do Embaixador do Churrasco Espetinho Misto Então aqui, alcatra, lombo, linguiça, tomate, cebola e pimentão Aqui é uma palhinha, né? Um pouco do que vai rolar no curso de espetinho alcatra Vamos fazer em cubos aqui Só bombom da alcatra Lombinho Lembrando que tem o vídeo do Embaixador do Churrasco aqui no nosso canal Do lombo com queijo da churrascaria Barranco Toquei no lombo e me lembrei Então clica aí e curte lombinho com queijo Gado Alcatra Ó, essa manha de espetar, ó, acomoda Acomoda Não deixa solto pra espetar, né? Acomoda na mão, faz o molde aqui, ó Ó, pra ficar firme Aí sim Espetinho de bambu Não molha o espeto Tem umas manhas de molhar Mas eu nunca molhei em toda a minha vida Vida de espetinho no açougue Realmente é direto, assim, o espetinho sem molhar Ó, o molde na mão, ó, isso aqui é importante, ó Apertou pra dar o molde, ó Pra ficar bonito no espetinho Uma cebolinha Um tomate agora Linguiça Se ela é aberta, tu segura aqui, ó Ó Pra não vazar Sempre girando, sempre girando Pimentão E repete Eu prefiro colocar sempre o suíno no meio Que demora mais pra assar Aí vem a linguiça Vem A cebolinha A linguiça O gado E finalizamos com o tomate Pra prender aqui Aí que coisa bonita No capricho Dá uma pressionadinha, fica mais aqui Então vamos na sequência Cebola Suíno Tomate Não casou direitinho aqui Tomate Linguiça Aqui Ó Tô assim a ponta ali, ó Sempre girando, ó Sempre girando A mesma manha do espeto Do churrasco tradicional Pimentão Aí vou no suíno de novo Que demora mais pra assar Linguiça de novo Tomate Alcatra Vamos fechar com pimentãozinho Aí Salzinho fino Cuidar pra não colocar na linguiça E vamos pra churrasqueira Aqui vamos demonstrar como tu não precisa ter uma churrasqueira de espetinho Tu pode ter uma grelha na tua casa Ó o barulhinho, ó o barulhinho Sente o barulhinho Aqui Aqui Pegou? 15 minutinhos Espetinho pronto Brasa Puxando a brasa pra baixo aqui agora E vamos sentir o tempo Olha só 1 2 Pro espetinho top De 1 a 2 segundos Então a brasa tá legal É só aguardar 15 minutinhos Sempre virando Então vamos provar Pimentão Alcatra Se inscreve no canal Ligue, ligue, ligue Dá o like Tamo junto, ó